A explosão desativou o canhão principal. Agora eu posso me aproximar e concentrar os tiros no dispositivo de pressionização. O que você não vai ganhar? Acho que eu podia me vencer. O que você não vai ganhar? O cavaleiro de Arkham, o senhor subjugou? Ele se foi. O senhor não parece muito certo. Era, destruí o dispositivo. Purifique a toxina restante o mais rápido que puder. Era. Temo que possa ser tarde demais. As leituras mostram que a toxina está destruindo as plantas da Era. Estou indo até ela. Estou indo até ela. Estou indo até ela. Estou indo até ela.